Boa tarde, Badega. Como é que tá vocês? Por cá tudo bem, graças a Deus. Tá uma ventaninha aqui, Badega. Toda hora a gente varre aqui o terreiro, mas não tem jeito não. Época de agosto é assim, né? É vento forte. O tempo hoje aqui tá mudado, né? Tá assim, virando pra chuva, nublado. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem, graças a Deus. Joyce tá por ali plantando os pés de rosa. E aí, Joyce? Alô aí pros Badega. Boa tarde, Badega. Aí ficou bom, hein? Calma, plantou aí pra tu, foi? Abriu as covas. Cava, né? É, cava, cova, cava, né? Aqui já tá saindo um botãozinho, ó. Só que uns dias ele abre. Mas tá ventando, hein, Joyce? Tá demais. É aqui, Badega. A gente mandou fazer os vidros aqui. Dessa semana, pra outra, eles devem estar instalando aí. Aí já vai dando a melhorada aqui na frente da casa, né? Depois de terminar aí, dar um grafiado nessa frente aí. E... Uma pintada. E aqui nós vamos fazer um passeio aqui. Continuar com o passeio aqui. A gente já tá até aterrando. Fazer aqui. Isso aqui é um pé de... De... Trepadeira. Esqueci o nome dela aqui agora. Essa planta aqui. Quando ela crescer aqui, ela vai fechar esse lado todo, ó. Ficar bonito, né? A gente instalou aqui essas pedras. Pra sentar aqui o... As janelas... Pivotante, né? É assim. Pouco a pouco nós vamos fazendo as coisas. Porque as coisas não é fácil não, viu? Tem que trabalhar, ganhar o dinheiro. Né? Pra ir fazendo as coisas. Fazendo as coisas acontecerem. Cheguei do leite. Já almocei. Tomei banho. Fiquei aqui agora. Curtindo a natureza. Fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Uma coisa que a gente gosta de fazer é os vídeos. A gente não é profissional, né? Somos novos aí no YouTube. Isso aqui tá demais, viu? Olha os tomates que eu fui. Bastante. É da vasilha, mas eu coloquei na blusa. Olha o tomatinho, hein? Fazer o molho de tomate. A macarronada. Manhã fez o molho essa semana, Joyce. Diz que gostou, viu? Dá dica. Sentar aqui agora, Badega. Comer uma pipoquinha. Tenha servida ainda uma pipoca. Ficar uma com o meu. Não quis mais. Deixou aqui. Sentar aqui. Comer uma pipoquinha. É isso aí, Badega. Sentar aqui com o meu pipoquinha, ó. Quer servida aí. Só vendo a natureza. Aguardando aqui. Ver se dá uma chuva pra gente. Geralmente a seca aqui pra gente. Começa setembro, né? E as águas em novembro. E aí, Joyce. Tomando um cafezinho com pãozão? Vamos lá. O melhorzinho que tá tendo é, Joyce. Servir de Badega, café e pão. Vou conversar um pouco com mais, Joyce. Bater um dedinho de prosa mais, Joyce. Daqui a pouco a gente volta aí. Boa noite, Badega. Pô, cá. Tomando chazinho de água doce, como sempre. Na companhia de Joyce. Joyce, dá uma filmada pros Badegas ali. Pra eles verem ali. Como é que tá bonita a noite. O céu, como é que tá bonito. Olha, gente, a lua. Como está linda. Linda demais, ó. Lindeza. Bom dia, Badega. Sedão aqui no Flor de Maria. Deus abençoe o dia de vocês. Por cá já tomando um cafezinho. Vai buscar o leite. O caminhão já tá ali. Do jeito. Como eu falei com vocês ontem. Vocês estavam vendo aí. Falei que tava formado. E essa noite, graças a Deus, a chuva veio pra nós. Vem uma chuvinha, né? Não forte, manso. Mas deu pra dar uma olhada. A terra tá bem úmida, ó. E ainda tá caindo um... Uma garoinha. Fina, mas tá. Graças a Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês, né? Olha como é que tá nublado. Spike, sai da chuva, Spike. Sei lá, ó. Sai da chuva. Vem, Spike. Tô, Spike. Sai da chuva, moço. Lá, ó. Tem uma olhada, ó. As plantas agradecem. Já fiz café, já. Você tem café aí? Sim, Badega. Já tomei um cafezinho aqui agora. Agora acelerar, né? Lá dentro do caminhão ali e buscar o leite. O leitinho aí. Vocês acompanham nos outros vídeos aí. A coleta de leite. Diária, né? Meu pai também trabalha nesse ramo. Na coleta do leite. Hoje é seis horas. Tô saindo agora. Que a rota hoje é menor. Mas tem dia que tem que sair no escuro ainda. Quatro horas. Depende da rota. Beleza? Bom dia pra vocês. Que Deus abençoe. Um dia produtivo aí. E vamos lá buscar o leite. Já estamos por cá, Badega, já. Na coleta do leite. Levando o suco da mimosa. Depinho hoje tá fechado, viu? Tem uma frente fria aí. Pézinho de milho ali. Esse milho aral aí. Tá frisando uma chuvinha, ó. Tem na hora certa. Já tava secando a chuva. Geralmente eles usam esses milhos aí pra passar, né? Com o pé, com o milho, tudo aí. Na máquina de ração pra dar o gado. Aqui é a região do café. Região de Barra do Choça. Região do café. Muitas fazendas aqui. Cafeiras. Pra vocês verem os pés de café, ó. Coleta do café aqui, geralmente, final de abril, maio, até junho, julho, está colhendo café. Esse aí foi o vídeo bacana. De ontem e de hoje. Positivo, fique com Deus, que estamos com Deus. Até o próximo vídeo.